o pessoal dando seguimento eu vou fazer é soltar essa aqui ó o cartão já tá ali no jeito já vamos fazer aqui uma mangueira aqui vou usar depois igualmente eu falei para você isso aqui eu fazer assim ó ó sei que eu vou fazer assim ó dobro aqui na onde eu vou pressionar aqui ó e isso aqui eu tô fazendo isso aqui para poder endurecer mais esse arame aqui ó tá vendo eu posso fazer assim ó tudo que ele impressionou aqui ó você vai fazer só ele fica mais duro você poder guiar e tirar o óleo e vamos ver se aqui na parte de cima que tem algum óleo e se tiver alguma coisa que dá para sugar aí a quantidade já maior já vamos ver agora eu acredito que tava assim porque essa caminhoneta ela vinha ela vinha muito vazando óleo aí aí não não tem problema então aqui tá liberado e esse procedimento igualmente eu falei para vocês e vai ser o procedimento ela vai dar início os trabalhos beleza e aqui que 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 não tem fazer aqui ó e aí eu tô tirando essa porca aqui galera vai achar vinte e um pelo aqui ó e aí tá achar aqui ó tá vendo o que seja de cara tanto faz é isso e aqui essa aqui é a costuma que eu moro um pouco de óleo aí eu não achava devido ter sumido pessoal tá me dando um trabalho que não já me trabalhar sabe milagre aqui acertei não achava que deu certo aqui aqui tem que colocar uma forcinha mais aqui desculpa aí galera ó tá vendo a gente tá firma aí ó só forte aqui agora não sei se tá dando pra vocês verem se você não fazer esse procedimento aqui ó e você vai tirar embaixo lá e solta tudo quebra tudo tem que soltar de cima para baixo primeiro não vai importar não que a posição que é ruim mesmo caso vocês for tentar fazer na casa sua você já fica sabendo que a posição é essa olha eu tenho que comprar alicate alicate que me ajudava aqui ó a posição tá ruim que me mexer com essa peça essa não é a chave correta de trabalhar aqui galera e desde já galera peço vocês aí que já deixa os like nervoso aí não tem óleo também tá vendo não tem óleo então esse aqui eu vou pôr aqui ó e agora a mangueirinha é para fazer isso aqui ó agora que a ordem nós usar a mangueirinha aqui ó vamos ver se nós põe essa mangueirinha aqui dentro aqui vamos ver aqui tá vendo se tem algum óleo aqui ó 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 não é só um pouco de olha mais um pouco de olhamento que vai e vai gastar aí eu acho que isso não faz muita diferença não logo está lá tá vendo até soltou também ao menos dizer que o momento tentar tentei né então agora é só esse que já resolvido embora chacar sujeito um negócio e agora tira de cima aqui ó é uma chave 27 27 26 que achava que ficou pequena e que 37 32 32 essa ponte de cá tem um set interessante e eu precisava que dá 26 eu vou estar comprando a chave mais na frente aí a gente tá resolvendo esse tipo de problema mas eu colocando calça assim também vai dar vai dar vocês fazem pelo procedimento aí beleza então aqui agora é o dia é que você põe o bola de carga fica mais firme de cá se que nem só para servir de apoio a chave vai trabalhar mesmo essa aqui a 21 e essa aqui que vai fazer o trabalho agora caiu no chão também galera eu vou dar um baque aqui não importa não viu o som aqui muito ruim deixa eu pôr de cá ó ó dá um baque assim firme assim ó essa chave ela vai prender aqui espera ainda pessoal espera aí que eu vou fazer tipo uma alavanca aqui ó ela vai ficar legal aqui ó essa alavanca que eu vou fazer aqui ó e por que que não quer fechar eu tenho ficando velho tá vendo só para servir de alavanca aqui ó só para não sair do lugar aí se você trabalhar com a chave errada só dá isso aí ó e aí e aqui eu vou ter que dar uma pancada firme aqui e aí eu vou fazer isso aqui ó saiu também agora por enquanto opa acalmei Luiz e aí e aí e aí vocês vão dar o seguimento aí galera o vídeo é grande mas tem que aprender a observa eu até pensei que tinha conseguido tirar esse vazamento não consegui a rua a arruela cônica eu não consegui comprar ela opa calma Luiz tá vendo aí galera nesse ponto aqui agora nesse ponto aqui agora em momento você está vendo aí ó e eu vou estar agora soltando né que o varão lá que é o varão do do arrosca sem fim da setor de direção aí ela não tá soltando ele não tá tentando tirar essas gambiarras aí o máximo que nós puder aí nós tá tirando essas gambiarras aí o pessoal do segmento pessoal agora não tirar a junção pode ver que ela tá toda quebrada aqui marra de arama a primeira coisa não fazer tira logo essas gambiarras logo aqui ó tá vendo aí tá pessoal ó já tinha dias já que ela já tá agarrado nesse procedimento óbvio que a situação tá vendo imagina o tanto que eu tô soltando essa caminhada galera isso aqui pessoal eu fiz isso aqui no mato pra mim poder vir pra casa uma gambiarra aí que aturou um ano viu um ano ó você vê a situação dessa não quero deparar você comprar um carro a dias toda uma rádio de arame viu só Jesus na causa essa junção aqui pessoal já apreciei ela na internet ela custa 120 mas eu vou caçar um jeito aí deu mesmo tá fazendo ela onde eu quero que vocês acompanhem nos vídeos ó você pode ver que tá solto aqui tá vendo aqui eu vou ter que soltar ela aqui ó tira nós tem essa bagunça aqui pra nós enxergar a peça tá vendo aí ó pode ver que ela tá solta porque a junção ela praticamente destruiu tudo né então não tinha como é estar agarrado nem nada mesmo aí ó tá vendo como essa borracha ela estoura todinha que tem que ir com jeito aqui pra não estragar isso aqui ó eu tinha que passar lá pra trás ó porque que não quer fácil tá dessa vez que essa varulha sai tá vendo aqui a bagunça tá vendo aqui a bagunça aqui ó aqui ó aqui eu ia tentar tirar aqui ficar mais que eu ia tirar essa pé aqui eu vou ter que separar isso aqui mesmo ah tem um jeito aqui galera eu vou cortar isso aqui ó não é tá eu tinha que enfrochar aqui primeiro ó deixa eu tentar mais um pouco aqui pra ver tá vendo esse espinho aqui ó esse espinho de travação aqui esse tá agarrado tá vendo mas a solução aqui galera não vou forçar a barra não a solução aqui agora que agora tudo que eu desci aqui já desce a solução aqui agora vai ser nós né soltar isso aqui soltar isso aqui só que antes de eu soltar essas duas peças aqui que tá agarrado aqui mais ou menos aqui porque o espaço tá espanado eu vou ter que soltar os braços pitman lá embaixo viu então como você tá vendo o procedimento nosso aqui só começou vou deixar só colocado assim pra não evitar sujeira alguma terra e a gente já vai pro outro vídeo lá na parte de baixo vou deixar só assim só guiar só guiar mais ou menos aqui só pra evitar uma sujeira uma terra aí beleza aí ó então eu vou descer eu vou descer a peça vou descer os braços pitman lá na parte de baixo lá que é onde você está vai ver eu vou soltar lá já aproveito solto os quatro parafusos do setor da caixa do setor aí nós volta aqui solta esses grampos aqui e aqui nós passamos já um serra aqui a bichona eu vou pôr um colchãozinho lá pra ela amortecer a queda lá embaixo beleza então nos juntei e dá seguimento no canal galera então até o próximo vídeo nós todos vamos de saúde fica com Deus então se calhar no canal não for inscrito viu quem puder ajudar aí vai assistindo compartilhando com os colegas aí e aí Obrigado.